Salve, são, DJ! Eu estou querendo A gente vira, se acaba Vai descendo, vem! Se tu aguenta, descobre o meu talento Pode chegar e não para Viu, viu, vem pra ficar Abre pra eu passar Vai ter que respeitar Não para, não vai, não para, não para, não Vem, que a gente vai mostrar Para o que veio, vem, que a gente vai mostrar Para o que veio, vem, que no final a gente chega e pega fogo Pode chegar e não para Vem, que a gente vai mostrar Para o que veio, vem, que a gente vai mostrar Para o que veio, vem, que no final a gente chega e pega fogo Pode chegar e não para Hoje cê pode chegar que eu tô querendo Cê pode até só olhar, mas hoje eu quero bem Aproveita que hoje eu tô querendo Pode chegar e não parar É só por hoje que eu estou querendo A gente vira, se acaba, vai descendo Vem, se tu aguentas, descobre o meu talento Pode chegar e não para Viu que eu vim pra ficar? Abre pra eu passar Vai ter que respeitar Não para, não vai, não para, não para, não Vem, que a gente vai mostrar para o que veio Vem, que a gente vai mostrar para o que veio Vem, que no final a gente chega e pega fogo Pode chegar e não para Vem, que a gente vai mostrar para o que veio Vem, que a gente vai mostrar para o que veio Vem, que no final a gente chega e pega fogo Pode chegar e não para Não para, não para, não para Vem, que a gente vai mostrar para o que veio Só do som, DJ! Sei lá, o que será que você tem? Só sei que isso me faz tão bem Não canso de te admirar, reparar, sem parar Sei lá, será que sou um sonho bom? Quem sabe você tem o dom Do que é de bom em mim amplificar Do jeito que você me olha O nosso ritmo é perfeito E quando você vai embora, mas volta pra me dar um beijo Seu jeito simples de dizer que eu sou especial Só pra me convencer que tudo é natural O teu amor me faz enlouquecer Na medida certa do prazer Em cada detalhe em você Me dá mais vontade de fazer De fazer o que, hein? De fazer o que? De fazer o que? Ei, de fazer o que? De fazer o que? Ei, de fazer o que? De fazer o que? De fazer o que? Sei lá, o que será que você tem? Só sei que isso me faz tão bem Não canso de te admirar, reparar, sem parar Sei lá, será que sou um sonho bom? Quem sabe você tem o dom Do que é de bom em mim amplificar Do jeito que você me olha O nosso ritmo é perfeito E quando você vai embora Mas volta pra me dar um beijo Seu jeito simples de dizer Que eu sou especial Só pra me convencer Que tudo é natural Teu amor me faz enlouquecer Na medida certa do prazer E cada detalhe em você Me dá mais vontade de fazer Teu amor me faz enlouquecer Na medida certa do prazer E cada detalhe em você Me dá mais vontade de fazer Teu amor me faz enlouquecer 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 E ai, teui amor me faz enlouquecer Teu amor me vai APPLAUSE E ai, te나��other Teu amor me faz enlouquecer Teu amor me faz enlouquecer E ai, tei amor me faz enlouquecer Prepara que agora é hora O show das poderosas Que tentem, rebolam Afrontam a sua goza Só as que incomodam Expulsam as invejosas Que ficam de cara Quando toca, prepara Tenta mais à vontade Sai por onde entende Quando começa a dançar Eu te vou perfecer Mesmo essa pesada A gente tem poder Ameaça, coisa que te roubo Você faz todo o som Que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando Chama atenção à toa Pede a linha, fica louca Solta o som Que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando Chama atenção à toa Pede a linha, fica louca Que agora é hora O show das poderosas Que descem, rebolam Afrontam a sua goza Só as que incomodam Expulsam as invejosas Que ficam de cara Quando toca, prepara Tenta mais à vontade Sai por onde entende Quando começa a dançar Eu te vou perfecer Meus gestos apesar Para a gente sem poder Ameaça, coisa que te roubo Você faz todo o som Que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando Chama atenção à toa Pede a linha, fica louca Solta o som Que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando Chama atenção à toa Pede a linha, fica louca Fica louca Fica louca Prepara Prepara que agora é hora Chora poderosa Que devem rebola Ou com a fudora Com a fudora Com a fudora E sai rejola Fica louca Quando toca Pertada Pra mais à vontade Tá com onde entende Quando começa a dançar Eu te vou perfecer Meu gesto é verdade A gente tem poder Mas eu tô pra tudo Por você vai ficar babando O chão é pra me ver dançando É pra você vai ficar babando Tá no bair Pra me ver dançando Sá te sou a toa A gente tem que louca Só é pra me ver dançando Quer você vai ficar babando Vai no bair Pra me ver dançando Sá te sou a toa A gente tem que louca Que agora é hora Chora poderosa Que devem rebola A fudora Com a fudora Com a fudora Com a fudora E sai rejola Fica louca Quando toca Pertada Pra mais à vontade Tá com onde entende Quando começa a dançar Sino que se eu sei Meu gesto é pesado A gente tem poder A nossa pesada O chão é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Tá no bair Pra me ver dançando Sá te sou a toa A gente tem que louca Como é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Tá no bair Pra me ver dançando Sá te sou a toa A gente tem que louca Fica louca Fica louca Fica louca Prepara que agora é hora Joga é poderosa Que devem rebola Com a fudora Com a fudora Com a fudora E sai rejola Fica louca Quando toca Pertada Pra mais à vontade Tá com onde entende Quando começa a dançar Tinha que ser Meu gesto é pesado A gente tem poder A nossa pesada Que foi por você Vai Toca o chão É pra me ver dançando Até você vai ficar babando Vai no bair Pra me ver dançando Sá te sou a toa Fica louca Só é pra me ver dançando Que você vai ficar babando Vai no bair Pra me ver dançando Sá te sou a toa Fica louca Para que agora é hora Joga é poderosa Que devem rebola Com a fudora Com a fudora Com a fudora Fica louca Preparada Pra mais à vontade Tá com onde entende Quando começa a dançar Tinha que ser Sei Meu gesto é pesado A gente tem poder A nossa pesada Porque você vem A pessoa é pra me ver dançando Que você vai ficar babando Vai no bair Pra me ver dançando Sá te sou a toa Fica louca Só é pra me ver dançando Que você vai ficar babando Vai no bair Pra me ver dançando Sá te sou a toa Fica louca Aaah Fica louca Aaah 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 Fica louca Prepara Olha Física Média 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 Física Média